Olá, minhas amiguinhas e meus amiguinhos! Como vão vocês? Que saudades que eu estava de vocês! Vocês não imaginam! Aí eu falei, ah, hoje é domingo, vou dar uma volta, vou falar com minhas amiguinhas e meus amiguinhos. Eu andei meio sumido, sabe? Porque eu estava muito triste, uma tristeza imensa, pra dizer a verdade, não chegava nem a ser tristeza, depressão mesmo, sabe? Mas não foi por causa de vírus, esse negócio de vírus, falta de comida, falta de emprego, nada disso me abalou. O que me abalou é a briga do mito com o meu Joãozinho Doriana. É um absurdo! Eu acho que eles eram amiguinhos, eles estavam juntinhos sempre. É macumba que fizeram pro mito. É praga de madrinha. Um amigo meu da Bahia falou, isso é praga de madrinha. A madrinha joga praga em cima do mito. Porque nenhuma amizade dele perdura, nenhuma amizade dele continua. Olha a história do Moro. Ele e o Sérgio Fernandes, que esse é o nome do Moro, Sérgio Fernandes Moro. Ele e o Sérgio Fernandes, eles eram amiguinhos, juntinho, juntinho, assim, um com o outro. Juntinho! Uma gracinha de casal, uma coisa linda. Eu olhava assim, parece um galinheiro, meu Deus do céu. Um galo, garnizé e um marreco. Olha que coisa interessante. Mas esse é outro assunto. Eu não sei por que entrou essa história do galinheiro. Juntinho, eles eram amigos mesmo, fechadão. A ponto da mulher do Sérgio Fernandes dizer que ele e o mito era uma pessoa só. Que era tudo junto e misturado. De repente, do nada, brigaram os dois. O Sérginho foi pra um canto, o mito foi pro outro. Aí eles eram amigos também, ele e o João Doriana. O mito era coladinho os dois também. Chegava a chamar Bolsodória. Eu achava lindo esse nome. Bolsodória. O senhor vota em quem? Eu voto Bolsodória. Eles eram, de repente, não sei o que foi. De repente, a amizade deles estremeceu. Foi um tal de calça apertada pra cá. Cuecão pra lá. Não se falam mais. Brigam. E eu fiquei muito magoado, muito triste. Porque eu gostava quando antes eram os dois juntos. Era o Bolsodória. Porque agora dividiu. Eu vou apoiar quem? Quem que eu vou apoiar? Eu fiquei, meu Deus, eu fiquei dividido. Eu falei, não, Pérez, bota a cabeça no lugar. Pérez, você vota no mito, depois você vota no Doriana. Então, eu continuo dando meu apoio reservado ao mito. Mas não abandono meu Doriana de jeito nenhum. Porque foi ele que me deu esse pullover Ralph Lauren que eu uso. E uma vez ele me falou, vou jogar umas roupas velhas fora. Quem quer? Eu, eu, eu. E ganhei esse pullover Ralph Lauren. Que isso, aliás, só me traz problema. Porque, no outro dia mesmo, eu estava caminhando na rua. Aí, vi um grupo de rapazes, assim, aglomerados. Todos juntos. Eu falei, ah, e sem máscara. Eu falei, olha, isso deve ser tudo eleitor do mito. São meus companheiros. Com certeza que são eleitores do mito. Porque aglomerado e sem máscara é gente de nós. Mas, ah, mesmo assim, não me pouparam. Quando eu ia passando, um deles falou assim para os outros, assim, para a turma deles. Olha lá aquele viadinho com pullover Ralph Lauren. Aí, aquilo me deu um ódio de ouvir aquilo. Me chamaram de viadinho. Eu acho um absurdo. Eu acho uma ofensa. Eu tenho horror, deshorror. Porque eu não tenho homofobia. Eu sou contra a homofobia. Chamar de viadinho é homofobia. Homofobia. Entendeu? Homofobia. Quem tem pânico de homem. Homofobia. Homem. Fobia. Pânico. Medo. Medo de homem. Eu não tenho essa coisa comigo. Eu falei para eles, olha, vocês me respeitem, ouviu? Vocês me respeitam, eu também votei no mito. Eu sou igual a vocês. Sou um companheiro de vocês. Vocês me falam, eu não sou homossexual. Eu não tenho nada contra os homossexuais. Mas eu não sou homossexual. Eu jamais tive nenhuma relação sexual não natural, de acordo com a natureza. É claro, os pombos têm essa coisa. Entre eles, alguns bichos. Mas é coisa de bicho. O ser humano não. O ser humano não pode ter que ter a relação pelos orifícios normais. Eu nunca usei nenhum orifício meu para atentar contra a minha natureza humana. Eu aprendi isso. Estou tomando aula no Partido Novo. Estou aprendendo como é o Partido Novo. Aí, para ser liderança de classe. Ainda vou achar a classe, mas eu sei que eu vou ser liderança de classe. Então, vocês me respeitem. Eu nunca tive nenhuma relação, sobretudo no orifício escretor. Eu não sei mais onde é o orifício. Eu sei que é. Ah, não pode. Não, não posso. Eu não tive essa relação. Bom, nunca. Sim. Quer dizer, nem... Só uma vez. Agora, essa semana que passou. Mas, mesmo assim, não houve nada. Tenho certeza que não houve nada. Foi só uma vez. Eu estava caminhando para ir na porta da igreja, para protestar contra o fechamento das igrejas. Porque eu acho que a gente tem a obrigação de as igrejas estar abertas. Tudo aberto. Imagina. Aí, quando eu cheguei na porta, tinha um rapaz assim, bem apessoado. Na calçada, protestando também. Rapaz simpático, bem apessoado, meio calvo. Uma barba para fazer. Forte, espadaúdo. Aí, ele virou para mim assim. O senhor sabe me dizer se já foi aprovado o fechamento das igrejas ou não? Eu falei, não sei, meu senhor. Eu vim para aqui por assim, por instinto. Falei para ele, porque eu estou com tanta fome. Que eu estou quase desfalecendo. Eu estou com tanta fome que eu chego a estar tonto. Eu não presto mais atenção em nada. Ele falou assim, o senhor está com fome? Ele falou, eu estou com fome. Qualquer coisa que me derem para comer, eu agradeço de bom grado. Aí, ele, muito cristão, virou para mim e falou assim. Olha, eu tenho uma banana. Posso dar uma banana para o senhor. Falei, o senhor tem uma banana que ele possa me dar de comer? Falei, tem uma banana. Vamos ali, senti uma dobra da igreja. Vamos ali atrás da igreja, perto do cemitério. Vamos ali que eu vou mostrar, vou lhe dar a minha banana para o senhor. Falei, mas por que o senhor não dá aqui não? Porque tem muita gente passando fome. Se eu botar a banana aqui para fora, eles veem e todo mundo voa em cima. Vamos. Aí, eu fui caminhando com ele, conversando, falando sobre a coisa da homofobia. Eu falei para ele, falei para o senhor ver. Eu passei e gritaram, olha lá o viadinho. Isso é homofobia. Eu não suporto homofobia. Ele falou, não, eu também não tenho homofobia também. Não sou homofóbico, não. Eu não tenho homofobia. O que eu tenho é feminofobia. Tenho homofobia e feminofobia, que é o que eu tenho, ele disse. Eu tenho fobia dos seres humanos que são portadoras de vagina. Eu falei, ah, eu nunca tinha pensado nisto. Portadoras de vagina. Exatamente. Aí, nós fomos conversando. Quando chegamos ali no cantinho mais escuro, assim, da igreja, ele falou, olha aqui. Eu falei, cadê a banana que o senhor prometeu? Ele falou, olha aqui ela. Eu falei, ah, onde é aqui? Debaixo da calça. Olha o volume. Eu olhei aquele volume. Eu falei, isso não é uma banana, isso é um drops. Ele falou, não, é uma banana não. Aí, eu olhei melhor. Eu falei, ah, o senhor me desculpe. Sem querer ofender o senhor, nem sua ascendência, o pai, o avô. Mas, isso não é banana não, isso é uma bananinha. Aliás, eu estou conversando com o senhor, nem me apresentei. Meu nome é Ildeglan e o seu nome. Ele falou, ah, pode me chamar de Dudu. Eu falei, tá bom, Dudu. Isso aí, Dudu, é uma bananinha. Mas, ele não se deu por vencido. Ele falou, ah, quer ver a bananinha? Ela vai crescer, ela vai inchar. Se ela inchar, ela fica do tamanho de um caroço de azeitona. É uma coisa impressionante. Ele foi se aproximando de mim. Por trás, assim, eu senti aquela barba de cinco dias. Roçando aquela coisa. Aquele hálito de Washington. Eu sei o que é o hálito de Washington. Que um amigo meu foi aos Estados Unidos e trouxe no vidro. O ar de Washington. A gente abre, respira e sente o ar de Washington. Quando eu senti aquilo atrás de mim, assim, ele me imprensando. Eu ainda tenho tempo de eu gritar assim. Eu falava, não aglomera, não aglomera, não aglomera. Ah, aí eu não vi mais nada. Eu desmaiei com a emoção, com a fome. Eu desfaleci. Quando eu acordei, não tinha mais ninguém por perto. Eu estava sozinho na calçada. E tinha um bilhete. Ele tinha deixado um bilhete na minha mão, com o telefone. Obrigado pelo apoio. Dudu Bananinha. Olha que interessante. Ele mesmo se chama de Dudu Bananinha. Que interessante esse rapaz. Graças a Deus não aconteceu nada. Eu tenho certeza que não aconteceu nada. Nada, nada. Eu desfaleci. A minha salvação foi o meu desfalecimento de fome. Fome. Mas eu sobrevivi. Passei a fome e sobrevivi. Porque eu aprendi. Aprendi a colaborar com o nosso governo. Com a pátria nossa. Para a alegria geral. Eu agora me alimento de luz. Eu como luz. Aprendi a viver de luz. Uma coisa linda. Eu olho assim para o sol. Olho para a lâmpada da rua. Abro a boca. A luz entra. Eu me sinto alimentando. Eu estou até criando uma barriguinha. A minha mulher diz. Isso é verme. Eu digo. Não. Isso é luz. E já estou ensinando as crianças lá em casa. Quando as crianças começam a chorar. Estou com fome. E as crianças começam a dizer. Estou com fome. Eu pego o dedo delas. Enfio na tomada. Toma. Come luz. Elas levam aquele choque. A fome passa na hora. Na hora. Está com fome? Não. Não quero mais comer não. Come luz. Dou choque na mão delas. Elas. Como se alimentam de luz agora lá em casa? Todo mundo só está vivendo de luz. Eu não sei como vai ser a conta de luz. A conta de luz. Mas tudo bem. A gente reclama. Mas não. Defesa do consumidor. Essa coisa toda. Então minhas amigas e meus amigos. Na verdade. Se eu fosse depender daquela bananinha. Para não morrer de fome. Eu estava morto de fome. Até hoje. Pelo amor de Deus. Então minhas amiguinhas e meus amiguinhos. Esta foi a saga pela qual eu passei nos últimos tempos. Por isso que eu andei sumido. Compreende? Mas agora também vou embora. Vou dar tchau para vocês. Que eu tenho uma missão muito importante. Eu vou à guerra com Bolsonaro. Amei. Eu vou à guerra com Bolsonaro. Eu só tenho que saber onde é que pega o cartão da guerra. E que horas que ela começa. Um abraço para vocês todos. Fui. Tchau.